Iguaraci, Francisco de Sores, vamos já fazer um balanço do que foi em 2013 para Iguaraci, falar da realidade financeira, os investimentos nesse ano, falar da água, Iguaraci é um dos poucos que resistiu a forte estiagem na sede, graças à barragem do Rosário, mas hoje está socorrendo também em Gazeira, Tuparetama, São José do Egito, o Rosário tem em média 15% de sua capacidade, a gente falava sobre isso inclusive aqui antes de começar o debate, que é o prefeito acerca disso, a distribuição na zona rural, a preparação para o cinquentenário do município comemorado no fim deste ano. Você de Iguaraci, você da região, você de Afogates pode participar pelo telefone operador 8738381213, pela internet no www.radio.com.br, também em nossa página na rede social Facebook, no Twitter, e conversar com o prefeito, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com o prefeito Iguaraci, falar também 2014 ano eleitoral, ou seja, alguma definição de apoio a nomes por parte do prefeito, tem muita coisa para a gente conversar. Primeiro, prefeito, o ano aí que vai, nos aproximamos já da reta final de 2013, e em linhas gerais, dá para dizer que diante das dificuldades, Iguaraci conseguiu ter um ano bom, se levar em consideração tanta reclamação levantada pelos prefeitos através das associações, de associações como o Simpa AGU. Como é que o prefeito avalia esse 2013? Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Lio Júnior, bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Debate das 10, aliás. É um prazer estar aqui com vocês, da Rádio Pagéu. Bom dia, ouvintes de Iguaraci, que a essa altura está em peso ouvindo o seu programa. E, respondendo a sua pergunta, Lio Júnior, inicialmente sobre a questão do ano de 2013, todos sabemos que foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. A maioria das prefeituras, não só do Nordeste, mas do país, estão com dificuldade de fechar suas contas. Nós tivemos esse problema também de transição de governo, e muitas prefeituras tiveram problema com essa transição. Mas eu podia fazer um balanço, de certa forma, se não totalmente positivo, mas razoável para se considerar todo esse panorama que você traçou no início da sua pergunta, de dificuldade, de seca, de transição. A prefeitura de Iguaraci enfrentou tudo isso, e, graças a Deus, a nossa equipe, graças à Câmara dos Vereadores que nos apoiou, graças à população que teve paciência, nós estamos fechando o ano de 2013, não com a tranquilidade que nós gostaríamos de ter e com as realizações que nós gostaríamos de ter feito, mas estamos fechando 2013 com os compromissos em dia, com a folha de pagamento em dia, com os nossos fornecedores com pagamentos em dia, e isso para nós já significa um alívio, porque nós pretendemos entrar em 2014, pelo menos com o ano de 2013 zerado do ponto de vista orçamentário. Nós estamos falando em fim de ano, o fim de ano já lembra o décimo terceiro, que é sempre uma dor de cabeça para os prefeitos. Tem prefeito dizendo que com muito sacrifício vai conseguir pagar, tem prefeito, como de Serra Tareada, dizendo que ainda não sabe, e poderemos ter gestores alegando a crise que não vão pagar o décimo terceiro, que acaba causando um impacto econômico, também político, e Guaraci já conseguiu planejar o pagamento do abono de fim de ano aos servidores? Realmente o décimo terceiro salário é uma pedra no sapato de todo administrador, porque é uma despesa extra, é uma despesa vultosa, uma despesa com uma obrigatoriedade legal muito rígida, com data para ser cumprida, e Guaraci, se antecipando a esse cenário, nós conseguimos pagar 50% já do abono do décimo terceiro salário no decorrer do ano e temos 50% para saldar agora no final do ano. Nós temos, como todas as prefeituras têm, esse acréscimo no FPM de dezembro de 1%, que significa aproximadamente 200 mil reais no caso de Guaraci, que não dá uma folha de pagamento, mas como nós já cumprimos 50% dessa etapa, nós esperamos que esse acréscimo do FPM seja suficiente para a gente saldar a folha de pagamento e também o décimo terceiro salário do funcionamento. Em relação a obras, prefeito, o que é que deu para concluir, para iniciar, para manter, já que há muitas parcerias hoje estabelecidas, o governo federal tem algumas linhas de financiamento para algumas ações, para o governo do estado, mas todas dependem de contrapartidas. O que é que, se tratando de obras, o que é que deu para fazer esse ano? Olha, Lujo, nós tivemos problema, como todas as prefeituras hoje têm, de quitação junto ao Estado e à União na questão das prestações de contas dos convênios anteriores. Guaraci teve muito problema nessa área, ainda tem, mas nós conseguimos, apesar da crise, conseguimos um elenco de obras, tanto de reforma como de construção, inclusive com a ajuda do fundo e ajuda do município criado pelo governo do estado de Pernambuco. nós conseguimos deixar essa questão de investimentos em obras em Guaraci num patamar razoável e aceitável. Nós temos a considerar como mais importante que nós realizamos a reforma da Secretaria de Saúde, a construção do projeto de epidemiologia e vigilância sanitária, a reforma, a conclusão da reforma do PSF de Iragai, e a construção e instalação completa das instalações de apreensão de animais, que é aqui da área de nosso secretário Marinho, que está aqui presente, e a construção da quadra poliesportiva de Iragai, que era um sonho daquela comunidade, reformamos a Secretaria de Cultura, a Biblioteca Pública de Xabitacá, o estádio municipal, que ficou naquele estado que você testemunhou lá no início, reformamos a quadra de esporte Danilo Eduardo, construímos o calçamento do Frei Damião, reparamos os calçamentos da rua Antônio Vicente, que estava completamente destruído, e a da rua José Virgínio, reconstruímos o calçamento do Frei Damião, que também foi destruído por aquela empresa do esgoto sanitário e não foi refeito, fizemos o calçamento da rua João Aspessoa, o calçamento da rua Gabriel Inácio, reformamos a lavanderia pública, estamos continuando as obras da creche de Xabitacá, recuperamos banheiros públicos, reformamos completamente o prédio do Iragai, concluímos a quadra da escola de Omedes, reformamos o prédio do escritório municipal de Xabitacá, instalamos o escritório municipal em Iragai, que era também um sonho daquela comunidade, está aqui o nosso vereador Neguinho, que nos cobrava muito essa benfeitoria, estamos ultimando a construção do PSF do bairro de Santana, que é um projeto que nós deixamos em 2008 e tinha sido abandonado, construímos o arquivo geral e a murcharifada municipal, a obra está em fase de conclusão, estamos reformando completamente e ampliamos o cemitério de Iragai, estamos concluindo as estradas vicinais de Iguaracique, só isso aí já são 600 e tantos quilômetros de estrada, e estamos começando uma grande obra na unidade mista de Iguaracique, também é um sonho nosso, nós batalhamos muito para conseguir essa obra, conseguimos na última gestão, mas esse projeto também foi abandonado, e nós recuperamos esse projeto agora através do governo Eduardo Campos, e estamos começando a obra já bem adiantada. Então, Nilson, eu faço um balanço positivo, com toda modéstia, não é o que a população merecia, mas eu acho que para o ano que nós enfrentamos, a gente poder chegar no final do ano com esse elenco de obras, para nós é uma satisfação e é um sentimento de dever cumprido. O senhor está falando aí, falou de estradas, o Silvio André está querendo saber sobre a estrada entre Iguaracique e a Barragem do Usário, qual é a previsão? Ele está dizendo que ela não foi restaurada ainda esse ano, e pede uma providência para essa estrada. Silvio André Freitas. Meu amigo Silvio, bom dia. Realmente essa estrada que liga, é o entroncamento aqui da PE292 com a Barragem do Usário, é uma estrada estadual, é um apêndice da estrada estadual, mas está na nossa programação, nós estamos, hoje nós estamos aqui no setor do logradouro, mas estamos chegando aí, vamos fazer essa estrada, porque o governo do estado se comprometeu através da Secretaria de Esporte, até por uma interferência do vereador Manuel, que está aqui presente, e a quem eu agradeço, houve uma promessa do governo do estado de fazer as estradas estaduais, realmente foram feitas a estrada de Quintimbu até Iguaraci, se for feita de Afogados, de Iguaraci a Jabitacá, mas temos ainda esse trecho de Jabitacá ao Caruá, e temos ainda esse apêndice, que vai da PE292 até a Barragem do Usário, e se o estado não voltar para realizar essa obra, até o final do ano, o município vai juntar forças para que a população não seja prejudicada, e não fique com esse retalho de estrada no meio do município, sem realizar um reparo. Falando em estradas, vamos falar dessas rodovias estaduais, cujo asfaltamento é muito importante para Iguaraci, até do ponto de vista econômico, a ligação até a Jabitacá, a ligação, a estrada entre Iguaraci e custódia, a própria PE292, o senhor sabe, inclusive, que nós acionamos uma campanha ampla para tentar recuperar essa estrada, que é a principal via de ligação com municípios como Iguaraci, Afogato, no passado não tão distante, eu ouvi falar muito em promessas de asfaltamento dessas estradas, inclusive com secretários vindo aqui à região, para sinalizar projetos ou execução dos projetos no futuro que não seria tão distante. O prefeito tem buscado informações, o que é que o governo do estado diz sobre essas rodovias, já que a situação da PE292 e a falta de asfaltamento dessas outras vias impactam até economicamente para um município como Iguaraci, né? Daniel Juninho, eu tenho uma informação não oficial de que o governo do estado estaria em Sertânia nesses próximos dias, assinando uma licitação da recuperação dessa estrada de Sertânia até aqui ao Pagaú. Não é uma notícia oficial. Eu soube na reunião do prefeito, segunda-feira em São José do Egito, que o governo do estado estaria licitando essa obra, estaria assinando a ordem de serviço em Sertânia no dia 9. Eu não posso aqui confirmar, mas existe essa notícia. Com referência às estradas que ligam Iguaraci, que é a PE310 de Iguaraci a Sertânia e a PE282 de Iguaraci a Jabitacá e a Defesa da Paraíba, nós temos a informar e temos acompanhado essa movimentação do governo do estado em referência a essas rodovias. Recentemente, já no segundo governo de Eduardo Campos, foi feita a topografia do trecho que liga Iguaraci à custódia e foi feita a topografia do trecho que liga Jabitacá à divisa da Paraíba. Esse trecho que liga Iguaraci a Jabitacá já é um trecho que tem levantamento topográfico mais antigo. Eu entendo que o governo do estado sempre dizia em outras gestões que estaria beneficiando primeiramente os municípios que não tinham ligações de asfalto. no caso de Engazeira, que chava aí mais uns quatro ou cinco municípios do interior. Atualmente, todos os municípios já têm sua ligação asfáltica. Então, eu acho que aqui para a região do Alto Pajéu e Moixotó, essa estrada passou a ser, digamos assim, prioritária. E todos os prefeitos estão pressionando para que essa obra saia, porque economicamente é importante para a custódia, para Iguaraci, para a folgada Engazeira e para a nossa ligação aqui com o Cariri e Paraibano. Eu acho que agora essa estrada passará a ser realmente o objetivo de todos os prefeitos aqui da região. E nesse ano eleitoral de 2014, certamente, haverá uma cobrança mais acentuada dos gestores municipais para que essa obra finalmente saia do papel. Porque os outros municípios estão todos já servidos com ligação asfalto. So, falou!